E não tem problema Ela tá debaixo da cama Ela quer sair Esse é o problema, ela vai ficar latindo até Tentar tirar ela Peraí, peraí Você deixou a cachorra entalada Debaixo da cama, é isso? Não, ela gosta de ficar debaixo da cama Eu vou chamar a Luiz Amel pra você Ela que gosta e pede Tem outra que tá aqui comigo Oi, oi, cheguei Cheguei, que ansada Salve, salve, galera do ar Estamos aqui, e pra você que não sabe Esse aqui é o episódio 99 do Basketball Boletim, e eu já tinha combinado Com o meu amigo Arnais, que se ele aceitasse Gravar com a gente, eu gravaria de terno Então tô aqui, ó Bonitão, pra poder falar Com essa nossa mesa de hoje Que tem a Grazi, né? A Grazi é ela aqui Cristina, redatora do área E o Guarnais, Lucas Guarnais Do Locomotivo Esportivo Vamos começar pela casa, né? Depois o Guarnais, ele vai dar o cubículo dele Que é um pouco grande Ele vai contar a história da vida dele Aí em Bauru E Grazi, obrigado por aceitar esse convite Pra concorrer essa mesa hoje Oi, Diego, tudo bem? Oi, Lucas Oi, gente Pra quem não me conhece Eu sou a Grazela Cristina Estudante de jornalismo e redatora do área E hoje é a minha estreia aqui no YouTube Eu já fiz algumas lives no Instagram E hoje é o primeiro de muitos, né? Amém, amém O importante é fazer o primeiro O importante é fazer o primeiro E aqui, né? Eu já participei de um podcast do Locomotivo Esportivo Mas hoje eu tenho a honra de poder contar Com o Lucas Guarnais Aqui conosco hoje Obrigado, Lucas Eu que agradeço, gente Minha carreira tá subindo, né? Vocês podem ver que eu tô progredindo Agora eu tô no vídeo no canal do área Pra quem não me conhece também Eu sou o Lucas Guarnais Eu sou o criador da Locomotivo Esportiva Eu fui repórter do NBB Nessa última temporada E a gente vai falar um pouquinho Do que, Silver? NBB NBB De basquete brasileiro, né? Porque a gente também tem informações Que a Grazi levantou da LBF Então, já que você jogou essa bola aí, Lucas Vamos começar aí com a Acho que a pergunta é de ouro Que valendo um milhão de reais Eu já vou soltar a braba pros dois O basquete brasileiro morreu na pandemia? Morreu Morreu Infelizmente, né? Então é isso, gente Então, com isso Obrigado Eu queria agradecer já O Lucas Por que, ó E é justamente essa percepção Talvez que o fã do basquete E o basquete brasileiro vinha numa crescente Né? A LBF teve diversos jogos transmitidos Por streaming Já passou por N Emissoras de televisão O NBB é a mesma coisa E tava com a transmissão multiplataforma Esse ano Repórter local, né? Em cada uma das As regiões ali que tinham equipes do NBB E como que de uma crescente a gente pode imaginar que o basquete morreu? Ah, Silver, é aquela história Ninguém imaginava isso, né? É aquele tipo de situação que todo mundo pensa Putz, como que é possível adiar uma Olimpíada? Ah, só se um meteoro cair na Terra Só se uma pandemia acontecer de novo Só se, sabe? São esses vários sis E um deles aconteceu, cara A última vez que a gente teve uma pandemia desse tamanho Foi em 1918 Foi na gripe espanhola Então a gente deu um baita de um azar É algo inédito na nossa geração É uma coisa que nunca aconteceu E dificilmente vai acontecer de novo nessas proporções E ninguém sabe muito o que fazer Porque não há protocolo pra isso Como a situação do basquete não é confortável financeiramente Ou, melhor dizendo, não atrai tantos investimentos Igual o futebol Por exemplo, a temporada que já estava no fim Terminou, né? A gente vê nitidamente que os times não teriam condições De manter até o final Ou manter por tempo determinado Talvez alguns Flamengo, talvez Franca Mas até por isso que acabou É algo inédito Nunca aconteceu E eu duvido que vá acontecer novamente Mas aí a gente falando de temporada acabou Já vou jogar a bola aqui pra Grazi Por quê, né? A gente tem um NBB Que primeiro suspendeu E depois cancelou a temporada Depois de protelar Teve até uma reunião Que eles estavam planejando algo Nos moldes da bolha da NBA Eles estavam pensando em tentar pegar uma cidade do interior Ou algum resort Pra fazer alguma coisa naquele sentido E a LBF Ela não cancelou Ela só suspendeu a temporada ainda Suspendeu depois da primeira rodada ali Mas até agora Nada Ou a informação é diferente Então, Silvia É isso mesmo A LBF Ela teve o início no dia 8 De março Ocorreu apenas três partidas E após isso Venho nessa questão do isolamento Teve toda essa questão Da suspensão Da LBF E abriu Eles soltaram uma nota Que teve uma reunião Conversando com as equipes Com as atletas Com todo mundo que faz parte Da LBF E eles decidiram Que até dia 20 de junho Neste mês Não ia ter o retorno Do campeonato Só que até agora A gente não teve Nenhuma prévia Se realmente Vai voltar Em junho Ou futuramente Que a gente está esperando Esse retorno Enquanto isso A LBF Faz algumas Atividades Ali nas redes sociais Com as atletas Isso que eu ia comentar A LBF Ela foi mais pé no chão Do que o NBB O NBB Me corrija Se eu estiver errado Mas ele foi Por mês a mês Foi aquela coisa Bem Não, olha Temos a esperança De voltar tal data Temos a esperança De voltar tal data A LBF Em abril Já falou junho É o nosso prazo máximo E vamos trabalhando Para manter tudo Tinha reuniões Mas eles já colocaram Dia 20 A gente vai avaliar Se voltamos Ou não Provavelmente Com a situação Que a gente está Não é tão cedo Esse retorno Nesse momento O que a Liga Vem fazendo Como instituição Nesse momento Do que você conseguiu Apurar Nesse momento Conturbado De basquetebol Sim Eu acho bacana Que desde o início Que a gente entrou Nessa situação A Liga Em todo momento E todas as suas decisões Ela conversava Com os atletas Os árbitros Com as comissões Com todo mundo Que é ligado Ao NBB Porque da mesma forma Que as equipes Elas estão E vão Ficar mais dificuldades O NBB Também A Liga Nacional Também vai Como eles tinham decidido De fazer Aquela Aquela bolha Lá no início Que era Que eles estavam pensando Você falou assim Ah Estavam pensando Onde ia fazer Eu tinha visto Uma entrevista Do Sérgio Que é o gestor Da Liga Nacional Ele tinha dito Que seria em São Paulo Eu acho que seria muito bacana Continuar com essa questão De ter contato Com as equipes De estar conversando De estar vendo formas Que podem estar ajudando As equipes Porque a gente pode Dar como exemplo O Bauru E o Moji Às vezes o pessoal Fala assim Nossa Olha quantos patrocinadores Que tem na camisa deles Mas o pessoal não sabe Que desses tantos patrocinadores A maioria são Prestadores de serviço O Moji Ele sofre Desde o começo Com essa questão De patrocínio Nessa reunião Que teve referente Aos sócios Eu consegui participar Então Essas ações São as formas Que eles estão tendo De garantir Que a equipe continue Eles estão até Não pode se dizer Meio que apelando Ao torcedor Tipo Vamos ajudar a equipe Se você conseguir Conhecer um comerciante Alguém que pode estar Se juntando Para nos ajudar Tipo Já é ótimo Então Eu acho que Essa questão É sentar É conversar O que a gente pode Estar fazendo Porque o NBB Querendo Vai diminuir Os seus custos Vai ser um planejamento Vai voltar lá atrás Como se estivesse montando O NBB Porque vai diminuir Bastante Os custos Então É essa questão É de sentar É conversar E ver formas Assim Para estar Juntando forças Porque infelizmente O NBB Tem essa questão As equipes Também tem essa questão De não saber vender O seu produto Não trabalhar o marketing Da forma que deve ser Trabalhada Isso que eu queria Ver com vocês Porque Nesse momento Eu acho que Virou a frase Da moda Você tem que se reinventar Para o novo normal O novo normal Está chegando E o que você vai fazer De diferente Você tem que sair Da quarentena Com uma habilidade nova Tem essas frases De impacto Que a galera fala Mas Se a gente for pensar No basquete O nosso produto Sem Com o antigo normal Não era tão atrativo E Será que No novo normal Ele vai se tornar Atrativo? Sim Eu acho que Nessa questão Eu participo De alguns grupos E o pessoal Estava falando Mas as equipes Têm que montar Novas ações Para chamar A atenção Das empresas Dos empresários Mas o pessoal Também nos toca Que da mesma forma Que o clube Está com dificuldades Esse empresário Essa empresa Também está Com dificuldade E o que essa equipe Pode estar fazendo Para o cara Falar assim Nossa Deixa eu ajeitar Aqui minhas coisas Bonitinhas Deixa eu ver Se vai sobrar Alguma coisa E se eu posso Investir Nessa equipe Então tem Essa questão Também O engraçado É que dessa forma Que eles falam Também Nessa fala Se a gente for Pensar no nosso produto Não é como Se o basquete Não tentasse Fazer alguma coisa O Guanaz Pode até falar Mais do Bauru Mas as ações Da assessoria Do Bauru Os videozinhos Que eles montam O Bauru Nas redes sociais A mesma coisa Com o Moji Com o Guará Que segue Ativando muito O Minas Nossa O Minas O Minas Tinha os Banners gigantes Fez lá Como se os jogadores Fossem chefes De cozinha E as qualidades Dos jogadores Eram as receitas Pro time Então os times De basquete Eles vão tentando Se reinventar Vão tentando Produzir conteúdo Mas A gente mede Com a mesma régua Da NBA E a gente não vai chegar Na mesma régua Da NBA A gente não vai chegar Em 15 anos Quando o NBB Completar 15 anos A gente não vai se equiparar Aos 70 Que já vai ser Mais de 70 Da NBA Talvez Também A gente tem que pensar A gente tem que pensar Um pouquinho Nessa diferença De réguas Talvez E Pra fechar O que vocês acham Eu queria entender De vocês também Como que vocês acham Que vai ficar Quando tudo voltasse Completamente especulativo Não tem como A gente Imaginar A gente não tem Números e dados Pra isso Até porque Se for falar de receita Diferente também Da NBA Que a gente consegue Valor de contrato Valor de patrocínio Valor de folha salarial Alguns dados Que ajudariam A gente especular melhor Aqui a gente Não tem esses acessos Mas como que vocês acham Qual que seria O futuro Pro nosso basquete Olha Tem que ser A diversificação De renda A diversificação De prospecção De renda Melhor dizendo Falando do Bauru Especificamente Na última temporada Na última Ou na penúltima Não me lembro O patrocinador Master Foi assinado Depois Da apresentação Das garantias financeiras E isso foi possível Porque o Bauru Conseguiu juntar Entre projeção De bilheteria Sócio-torcedores Patrocínios menores De mais ações O valor necessário Pra liga Por quê? Porque se não desse Um patrocínio Um máster muito bom Ele tinha pra aqui Se não desse aqui Ele tinha ali Então você pega Muitos clubes Que tem uma fonte De renda Muitos clubes Uma, duas fontes De renda Essa fonte Essa fonte Ser que o time Acaba Isso é muito comum Principalmente Nos clubes sociais Que tem ligação Que tem um futebol Muito forte também Tirando o Flamengo Nenhum se mantém Nenhum se mantém É sempre com a grana Do outro esporte Do futebol Assim, pessoalmente Eu acho que Poderia muito bem Cada jogador Se desfazer Do seu Alexandre Pato Do seu Davidson E você monta Um time de elite No basquete Mas Se você for ver bem Ver bem Administrativamente É errado Certo Idealmente é errado Certo Então Os times precisam Diversificar a renda Precisam Por exemplo Pegando o cancho Do Moji e Grazi Você foi nessa reunião Quanto mais Mais ou menos É um plano médio Do sócio torcedor O plano maior Lucas Seria o de sócio Sócio familiar Que é um Independ É Uma pessoa Por exemplo Eu Pago 79,90 E mais três pessoas Podem utilizar Esse sócio É o 79,90 E o menor Oi? E o menor? O menor é 9,90 Que eles Estipularam Nessa reunião É o mesmo Antes Dessa reunião Teve uma outra Na qual Todos os sócios Conversaram Com o Nilo E com todo o pessoal Ali do Moji Para estar propondo Novas ideias Que pudessem Trazer recursos Ao time E esse Então entrou Esse de 9,90 Que a pessoa Que assinar Ela vai ter desconto Em comércios Que estiver Ligado com o Moji Então é 9,90 Mas você tem Um benefício Em troca Certo O Moji Ele tem Eu falei com o torcedor Mojiano Hoje ele tem cerca De 320 sócios Mais ou menos Não é? Isso É por aí Se você pegar Um valor médio Entre o de 9 E o de 70 Pegar o valor De 15 e 20 reais Certo? Vai dar 3 mil 3 mil 4 mil reais Por mês Vezes 10 Já deu 40 Sabe? Já é um jogador Já é um jogador bom É Assim Não Não Vai 4 mil reais Por mês Já é mais um jogador Já é mais Sabe? Você precisa O Pato Basquete É o time De pior campanha Durante todo o NBB Praticamente E tinha É o time Um dos times Que mais consegue renda Em bilheteria Então as equipes Precisam se mexer também Não sentar em cima De uma única fonte Precisa se movimentar Pra tentar cobrir O patrocinador Master Vai ser o grande Aporte financeiro Vai sustentar É claro que vai É claro que vai Ninguém é ingênuo A ponto de pensar Que não Mas precisa de outros Pra se o cobertor Descobrir aqui Você conseguir cobrir Do outro lado Pra o time Não acabar De uma maneira Tão simples assim O time não depender Da vontade Do patrocinador Ou das condições Financeiras Do patrocinador Eu acho que Esse já era o caminho Mas era um caminho Tão pouco utilizado Antes da pandemia Que a meu ver Ele segue ainda Como ainda mais Fundamental Pra depois dela Tem um Isso era uma das coisas Que eu queria Contar com vocês Era o quão É importante O valor de bilheteria Nos times Porque se a gente for Parar pra pensar No futebol Hoje no futebol Brasileiro Muito clube Depende do valor Da bilheteria Não depende mais Do patrocinador Esses planos De sócio-torcedor Essas coisas assim Meio que revolucionaram A forma De se Da receita Dos times Mas No Brasil Até por conta Também dessas questões De estatuto De alguns times Como Pinheiros Corinthians São Paulo Paulistano Eles não podem Os clubes sociais De maneira geral Eles não podem Cobrar entrada Pra assistir os jogos É até uma Uma coisa Que todo mundo Me perguntava Eu vou no Paulistano E eu dou um quilo De alimento E aí o Paulistano Faz a final No Vlamir Marques E eu tenho que Comprar entrada Justamente porque O Paulistano Teve que alugar O Vlamir Marques Não porque o Paulistano Queria o dinheiro Da bilheteria Então a gente Talvez Pensar em outras Fórmulas A gente mal tem Produtos licenciados E o engraçado É que os times Do interior Vendem camiseta Vendem os Agasalhos Boné Essas coisas assim Mas os times Da capital Não O São Paulo Foi ter o uniforme No decorrer da temporada O Corinthians Tinha o uniforme E eles colocaram O uniforme Pra vender Na Arena Corinthians Quem vai na Arena Corinthians Pra ver jogo de basquete Não tem basquete Não tem basquete na Arena Por isso Então não fazia sentido Antes eles colocaram Ali do ladinho Também Na loja Ficando O Jorge Aí depois Demorou pra levar Pra lá Então tem essa coisa De talvez copo Caneca Enfim Os produtos licenciados De maneira geral O Guanais Citou o Felipe de Souza E o Felipe de Souza Tem uma frase Muito legal Uma fala dele Que eu vi Que ele falou Na live do área Que ele fala Quando o Varejão Tava no Flamengo Eles podiam muito bem Chegar pro Varejão E falar Varejão Liga pra um brother Seu da NBA E fala pro cara Convidar O cara fazer um vídeo Falando Olha Vamos assistir O meu parça Anderson Varejão No jogo de hoje Coloca o Anderson Varejão Lá no Maracanã Pra convidar Torcedor Pra assistir O Flamengo Na Gávea E ninguém fazia isso Acho que De maneira geral Os times Eles ainda Pedalam muito Nas campanhas De marketing Eu não sei Se é só a minha visão Se vocês Têm alguma visão Diferente Algum ponto Diferente Podemos pegar o gancho Que você falou Por favor Essa questão De sócio Torcedor E de cobrar Ingressos Eu vou falar um pouco Do Moji Que é a minha realidade É o que eu tô mais perto O Moji Ele cobra Na entrada Dos jogos Que varia De 10 A 30 reais Mas ele sempre Faz um desconto Se você comprar Um pouco antes Se você paga Meia Esse valor Arrecadado Ele serve Pra custear A limpeza E a segurança Do Ogão Enquanto o sócio Torcedor O Nilo Ele até realçou A importância De novos sócios E das pessoas Que já são sócios De renovar Que a maior parte Do valor Do transporte terrestre Do Moji Na última temporada Foi desse valor Arrecadado No sócio Torcedor E você falou No vídeo O Moji Ele tava com essa ação Eu não sei por que Parou Que quando era aniversário De algum associado Um jogador Mandava mensagem Pelo Whatsapp Mesmo Porque eles tem O Whatsapp Dos associados E o jogador Mandava uma mensagem Falando Pô Diego Feliz aniversário Muita saúde Isso era muito bacana Os torcedores Se sentiam Privilegiados Diferentes Eles gostavam Nessa edição Toda alegre Fulano Me deu feliz aniversário Isso é muito bacana Estimula Novos torcedores A ser sócios Então é só isso Que eu queria realçar E eu espero Que o pessoal Que esteja assistindo Assim O plano de sócios Do seu time Nem que for pequenininho Ali de R$9,90 De alguma forma Você tá ajudando Eu sou a equipe Sem dúvida Grande Banais Pra gente encerrar Você quer pontuar Alguma coisa Nesse Nas nossas Dicas de marketing E publicidade Para as equipes Do NBB É isso? Contratem-nos Por favor Não Eu tenho uma Que é também Na parte da comunicação Eu cobri o NBB Há um tempo Acho que desde o NBB Cinco ou seis Antes eu acompanhava Como torcedor Passei a cobrir Acho que a partir Do cinco ou seis E é muito nítida A evolução Das equipes De comunicação Ainda não tá bom Ainda tem muita equipe Que você Não consegue achar Cara Você pensa em pautas Você vai falar Com o assessor Você vai falar Com algum representante Qualquer pessoa Você não encontra Você A pessoa não te responde Gente Também Quanto mais o seu time Também aparecer na imprensa Melhor Sabe Você vê Hoje temos Boas equipes De comunicação Algumas Boas equipes De comunicação No NBB O Mogi mesmo É muito bom Antônio Penedo Excelente Assessor Aqui em Bauru MVP O Antônio Penedo Eu tenho aqui Eu tenho aqui em casa Um busto dele Inclusive Porque o Antônio Penedo É o MVP Dos assessores De imprensa Aqui em Bauru A comunicação Também é muito boa O que mais São José Mesmo São José Só tendo o Arthur Ele trabalha solo Mas ele faz um trabalho Muito legal Lá em São José Também Então você tem Algumas Algumas Iniciativas Que são muito boas Ele tá sempre Te abastecendo Com material Ou Pra não falar Que jornalista É folgado Que só Espera que o material Venha Você tem aí Muitos Assessores Que estão disponíveis Que buscam Auxiliar Realmente No que é necessário Mas Em alguns Outros casos Não Principalmente Nos clubes sociais É um pouco Complicada Essa questão Muitas vezes A assessoria É dividida Entre todos Os esportes olímpicos Tem todo mundo Querendo te dar atenção Por exemplo Vou dar um exemplo De uma equipe boa Pra servir Pra espelhar Para as equipes Ruins A equipe do Pinheiros É muito legal Eu gosto bastante O povo A do seu Ari Stephanie Camila Uma galera Muito da hora Sempre me ajudou muito Mas Você pega o Pinheiros Que tem Na ginástica O Arthur Nori Você pega Que tem uma galera Na natação No polo aquático Que faz mais sucesso Que o basquete Essa galera Acaba Acaba Atraindo Mais a atenção Das equipes De comunicação Das empresas Do que o basquete Que recebe menos Atenção Do que medalhistas Olímpicos E é natural Mas com isso O basquete Acabou ficando Em segundo plano E isso acontece Em outros clubes Eu usei o do Pinheiros Justamente porque Eles não fazem isso Mas isso acontece muito Pra espelhar a situação Em outros clubes Isso também é muito importante Não Emendando essa sua fala Isso é uma É uma reclamação Até minha também Eu Eu vou até Usar um cote Aqui Do Antônio Penedo Antônio Penedo Uma vez Numa conversa Nossa A gente troca Muita figurinha E ele fala Que na opinião dele Tinha que ser Regulamento do NBB Toda equipe do NBB Ter um assessor De imprensa Tipo Tinha que ser assim Toda equipe do NBB Tem que ter um assessor De imprensa Justamente porque Se não tiver uma pessoa Pra atender Quem quer Falar do time dela Pra conseguir Transformar o time dela Em produto Ajudar a transformar Em produto Ninguém vai conhecer O time dela Então se tivesse isso Todo o mecanismo Toda essa roda Iria girar melhor E aí Eu já entendo Que depois de 11 12 13 Daqui a pouco 14 15 edições do NBB Não dá mais Porque eu escuto As mesmas reclamações Das mesmas equipes Desde o NBB 3 Mas é muita coisa Pra gente fazer Mas talvez Sei lá Um time que tá Desde o NBB 3 Do 2 Do 1 Se tivesse um assessor De imprensa Hoje o produto Seria completamente diferente É assim Foi o que eu falei Eu não cubro Há tanto tempo Como você Mas eu já notei Uma evolução Ainda tem um caminho Sim A evolução existe Só que a evolução A evolução Não tá no profissional O profissional Que tá lá Muitas vezes Não tem nem culpa Do que tá acontecendo O profissional Que tá na comunicação E a Liga Vem trabalhando Com esses profissionais Acho que faz duas temporadas Que ela tem levado Todos os assessores Pra Um final de semana De De workshop Em São Paulo Na própria Liga Conhecer a iniciativa Dos clubes Que tem tido sucesso De clubes De outras modalidades Nessa temporada Por exemplo Chamaram até O cara do Bahia Do Bahia Do futebol Que tá fazendo Muitas ações Mas você tem que mudar Também a cabeça De quem contrata Um pouco essas pessoas Porque Tem que dar condições Tem que ter gente Tem que fazer E vamos combinar Não é muito caro O salário O salário do jogador Desculpa Não é Mas vamos combinar O Tonhão Uma vez Ele também falou Aqui pro área Pra gente Conversou um pouco Sobre a carreira dele Porque ele passou Pelo Rio Claro Paulistano E foi pro Corinthians E ele fala justamente Do Paulistano Do Gustavinho Que foi uma opção Do Gustavinho Não foi uma opção Do clube Quando eles contrataram O Tonhão Quando contrataram O Outcoach Que é a agência Que ele é sócio fundador Eles abriram mão Do salário De um jogador Pra contratar Outcoach Se eles falaram Ou a gente tem Sei lá Dez jogadores Ou a gente tem nove E eles Então vamos ter nove E eles Porque aí a gente consegue Uma outra Uma outra situação Uma outra profissionalização Da equipe E deu muito certo Não, eu acho assim Isso que a gente tá falando É fundamental Depois da pandemia Mas era fundamental antes É algo assim É uma discussão Que a gente tem Há muito tempo Que nos podcasts Da locomotiva A gente tem Há muito tempo Que aqui Eu tenho Há muito tempo E... Cara Sem dúvida Vamos ver Tem que mudar Então é isso Guanais Já fica o convite Pro próximo vídeo Depois da reunião Depois que a gente Apurar tudo Que a Liga Nacional Levantou Grazi Espero você aqui Novamente Pra gente discutir Com o Guanais E tira a cachorra Debaixo da cama Antes do vídeo Porque senão A Luísa Mel Vai bater na sua casa E eu Gente, ela gosta Não Me prendendo A cachorra Debaixo da cama Isso aí é abuso É crueldade Com os bichanos Galera, ó Pra você Que vai ser vídeo Até aqui Né Já liga Você tem algumas coisas Pra você fazer A primeira coisa É você ligar Pra Luísa Mel Por causa da Grazi A segunda coisa É você vai abrir Duas abinhas Você vai abrir Duas abinhas Cuidado com isso Se alguém bater Na minha porta Aqui, ó Vou falar pra ir Na sua casa Prendeu A segunda coisa Você vai abrir Duas abinhas Uma Você abre Locomotiva Esportiva Outra E bora Ler os conteúdos Que tem muita coisa Sobre basquete Tem um podcast Locomotiva Eles fizeram Inclusive um podcast Falando de Agenciamento de atletas Que é algo sensacional Que é a primeira vez Que eu vi alguém Falando sobre No Brasil Então pra você Que pensa aí Em se tornar Um jogador profissional Fica a dica Podcast do Locomotiva Esportiva Tá certo? Boa noite Opa, é isso aí Esse foi o último Que a gente fez Na verdade A gente tá Planejando o retorno aí Mas escuta lá Que ele é muito legal A gente chamou um agente Um dos principais do Brasil Vocês vão curtir sim É isso Não deixa de se inscrever Aqui, ó Fala aí Fala aí, mulher Não, é o Vinícius Porque eu ouvi o podcast Com o Vinícius É o Vinícius Da Brásket Brasil Isso, seu mesmo Fica o Jabá Patrocina nóis Ó, não deixa aí Já desce lá Não deixa de se inscrever De deixar o like Comenta Se tiver dúvida Sobre o NBB Já deixa aí Porque a gente vai voltar Esse painelzinho nosso Vai voltar aí Nas próximas semanas Tá certo? Abraço